Na reta final do março mês do Teatro Emendelo, três companhias juntaram-se em coprodução para montar a peça Mestre Igor. A comédia é baseada no texto A Noiva Virtual do Dr. Victor Frankenstein, do dramaturgo brasileiro Vitor Santana. Os relacionamentos através da rede virtual estão no cerne desta produção. Uma caricatura do afeto partilhado nas redes sociais. A Noiva Virtual do Dr. Victor Frankenstein, do dramaturgo brasileiro Vitor Santana, ganha uma segunda encenação após a montagem, em 2017, pela companhia Somacambá. Desta vez é uma coprodução com o grupo Craco Chote e a companhia Criar Teatro. A partir do texto, os três encenadores dos grupos constroem um diálogo de metodologias distintas de trabalho. As três técnicas diferentes, né? O Craco Chote sempre trabalha corpo, deixa o corpo. Somacambá também vai naquela linha de Craco, né? Enquanto Spínola já há mais texto, mais pausa, mais inteligência. Também não estuda para naquela mesma linha de inteligência. Mas dá para calmar nós três. Calmar nós três e pôr nós no ponto. E a partir do ponto não começou a ter as coisas de aparecer aqui. Por quê? Tudo partido nós três. Tudo partido nós três. Não precisa fazer mais intercâmbio entre companhias, entre atores, entre espetáculos. Não precisa ser um espetáculo em conjunto. Isso é trazer força para a arte, para a cultura, para a companhia, para nós ficarmos mais unidos. E acabar por desenvolver uma camada no teatro muito mais grande. Cada um quer ficar para ser pronta, mas isso é compreender que é isso que nós precisamos fazer mesmo. Nós acabamos de perceber que o teatro quer depender só de um, mas sim do coletivo. O coletivo que não consegui ir junto, dentro das amizades, não acaba por encontrar o químico conjunto. Não acaba por perceber que o mais importante no teatro, e mesmo sendo grupos diferentes, é a humildade que não tem uma companheira. Que é a que facilita, junto com que não, fazer as três companhias juntar, é a amizade, a humildade de uma companheira. Em São Vicente, o Março, o Mês do Teatro, é um certame organizado pelos grupos e, no caso desta produção, uma prova de criatividade e fôlego. Este ano, o Março, o Mês do Teatro, em São Vicente, com 15 espetáculos, em cartaz, é encerrado na noite deste domingo. Com o espetáculo, ela pediu uma ajuda e eu tirei-lhe uma fotografia do Chão Poesia.